Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o capítulo 11, tudo junto e misturado, mundialização e crise. Eu sou Rose Ravena, vamos lá? Então, você costuma lanchar em restaurante e fete de futebol? Sabe em qual país foi fabricado o tênis importado que você viu no shopping center? De onde vêm os produtos vendidos nas lojas de 199? Esses produtos são duradouros? Enfim, é de estar o tempo inteiro querendo comprar e vamos pedindo, né? Queremos sim muito mais produtos que são produzidos e assim, que sejam bacanas e o preço bacana também. Então, no início do século XX, as informações demoravam semanas ou meses para chegar aos destinatários. Hoje, em uma fração de segundo, as mais longínquas informações, todas essas informações, estão ao nosso dispor e ao dispor das pessoas. Então, esses fatos sinalizam a existência de uma grande aldeia global. Atualmente, é possível estar acessando a internet e conversar com qualquer outra pessoa em qualquer lugar do mundo rapidamente. E cruzasse-se a existência do tempo, do espaço, reduzindo as distâncias de segundos. Estamos aqui com um vídeo onde nós podemos ministrar as nossas aulas, abrir um diálogo para discussões filosóficas através de todo o aparato tecnológico. Isso é um resultado das aldeias globais, da mundialização, da globalização, de todas essas tecnologias que são desenvolvidas para o mundo, para as pessoas. Então, esse fenômeno de aproximação de espaços geográficos é a face mais visível da globalização. Então, vamos questionando e a expressão aldeia global foi criada pelo filósofo Herbert Marshall para indicar o encurtamento das distâncias graças, assim, às grandes inovações e à evolução tecnológica. E o pensador se referia também, já na década de 1960, à maneira como os meios de comunicação permitem a transmissão imediata de informação. Através do telefone, de cartas, que tudo o que potencializa o homem, gente, é tecnologia. Coloca isso na mente e vamos lembrar. O que seriam as tecnologias? Tecnologia é tudo o que potencializa o homem. Então, atualmente, o avanço da internet, o aumento das facilidades de viagens, transcontinentais, provam que a ideia de Marshall estava correta. E ainda se explica do modo por meio quais os seres humanos interagem entre si, entre a sociedade, entre o mundo, as coisas, os lugares, enfim. Essa forma de interagir de frações de segunda, através dos aparatos tecnológicos, das redes sociais e todos os instrumentos que são utilizados, até instrumento remoto para aula, para discussão, para reunião, para vendas, enfim. Está facilitando esse processo. Então, com a produção em larga escala, é feita em países que pagam baixos salários, os produtos são taxados com baixo custo e exportados para países em que possam ser vendidos a preços altos, isto é, países que pagam melhores salários e onde a população pode comprar mais. É um momento de refletir, não é? Então, muitas vezes o processo é mais complicado, porque um só item, como um computador, tem as suas partes fabricadas em diferentes lugares do mundo e montadas em um outro país em que se situa a matriz do fabricante e nós compramos para utilizá-los. Então, assim, é um processo bem complicado, que utiliza centenas de milhares de pessoas, que vai ao mundo inteiro e que nós forçamos, assim, utilizar esse instrumento para a nossa vida cotidiana, vendido extremamente em preço alto. Então, com a globalização, o custo de produção e importação das partes de um produto de diferentes países é menor que o custo de produção dos itens em um só lugar. Em decorrência disso, as relações muitas vezes são injustas e inadequadas de trabalho dos países em desenvolvimento são reforçados por grandes empresas multinacionais, em nome do baixo custo de produção e maiores lucros. Então, será que é justo mesmo? Enquanto várias empresas e grandes empresas multinacionais compram, utilizam com baixos custos a produção desses produtos, nos vendem de forma extremamente alta os preços e a gente acaba assim, nos sentindo, muitas vezes, na vontade de possuir certo produto, aparato tecnológico, um objeto que você queira, mas os preços são sempre extremamente muito altos, enfim. Então, esse é um processo muito lento, realmente, é comum o uso dos termos globalização e mundialização para definir esse fenômeno da internacionalização do capital. Então, globalização, mundialização é um processo econômico que estende os princípios da economia liberal e logicável, do mercado a todo o planeta. Porém, alguns intelectuais fazem a distinção entre esses dois termos, mundialização e globalização. E, um desses pensadores, nós temos aí, François Chennais, reconhecido economista francês, contemporâneo, que defende a globalização como um processo puramente econômico, enquanto a mundialização se refere a fenômenos da sociedade e além da motivação econômica. Então, vários outros pesquisadores tratam esses dois termos de forma idêntica, ou seja, ambos representados na expansão do mercado financeiro, o crescimento das transações financeiras, principalmente em caráter especulativo, que possibilitam a centralização e a concentração do capital. Dessa forma geral, a globalização é compreendida como um movimento de ampliação do domínio econômico, político e cultural ocidental sobre as demais nações. Então, no início dos anos de 1980, o avanço tecnológico, científico, permitiu a hegemonia do capitalismo no mundo e, consequentemente, a articulação de negócios, investimentos e comércio, entre outros países. Gerando a chamada aldeia global. É uma expressão que nomeia as expressões, que nomeia principalmente a relação comercial atuais, que todos os países estão interligados. Então, mas o que se chama mais atenção na globalização, sobretudo, é o fato do capitalismo generalizar-se em vista da falência do socialismo real e se construiu historicamente como a crítica ao capitalismo. Então, o mundo tornou-se capitalista e, para muitos, isso foi compreendido como o ponto final do percurso histórico da humanidade. Então, no contexto de mundialização capital, a vida econômica da sociedade assumiu o formato de uma crise contínua que atingiu todas as relações sociais e econômicas, construindo gradativamente essas relações. Então, o homem que passou a ver a mundialização do capital, a valorização econômica, essa sociedade assumiu, sim, essas relações sociais, mas, sim, de forma mais capitalista. Então, passou-se a observar a crescente forma de comprar, de adquirir mais produtos. Essa é uma das fases da crise, dessas fases da crise do mercado globalizado, dentro dessas faces, qual atinge o próprio ato de organizar a vida, além, principalmente, da visão da sociedade. A solução proposta pelo capitalismo consiste na tentativa de incentivar o consumo na perspectiva de produção, de certa forma, destrutiva, descartável e dar conta da sua capacidade de lucrar por meio de aquisição excessiva de dinheiro ou até mesmo instigar para que as pessoas possam querer ainda mais comprar mais produtos, obter mais soluções para a sua vida cotidiana, gerando, assim, fomentando ainda mais o capital, e, principalmente, a questão do consumo. Então, a sociedade atual, os seus indivíduos, determinação do consumismo, e é sob esse imperativo que o mercado tenta reestruturar o tempo inteiro. Karl Marx, um dos grandes pensadores e filósofos do século XIX, chamava atenção para a fluidez das relações comerciais e sobrepôs as relações pessoais e duradouras. Então, é possível encontrar em seu manifesto, o Partido Comunista, a seguinte afirmação, dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias seculares, veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma, tudo que era sagrado profanado, e os homens são obrigados, finalmente, a encarar com serenidade suas condições, existência e de relações recíprocas. Então, esse pensamento de Karl Marx, que ele tirou, que ele produziu, que ele colocou no manifesto do Partido Comunista, contribuiu demais para grandes discussões e pensamentos em relação à sociedade comum do capitalista. E aí, nos séculos XX e XXI, o filósofo polonês contemporâneo, Zygmunt Bauman, muito conhecido como Bauman, desenvolve sua tese de liquidez das relações sociais e econômicas para explicar a atual configuração da sociedade e da economia pós-moderna. Ele acredita que as relações entre as pessoas, as relações sociais, estão líquidas. Essa relação líquida da sociedade, principalmente da questão econômica, explica muito esse comportamento do homem pós-moderno. Então, gente, para o pensador, essas mudanças dentro das modificações do próprio capitalismo é como a passagem do capitalismo industrial, denominada por ele capitalismo pesado, para o capitalismo financeiro e informacional, que é o capitalismo mais leve. Então, o capitalismo leve é o modo de produção, é mais flexível. E o capitalismo industrial, o capitalismo pesado, é a produção realizada pela grande indústria, que observa-se um processo mais fragmentado, mais flexível e hierarquizado. Essa hierarquização, ou seja, a questão mais do trabalhador, que realizava somente uma etapa da produção, repassando o produto inacabado para outros trabalhadores, que eles executavam as demais etapas, até chegar ao produto final, como a gente já discutiu do sistema Fordista, de N-Fort, que era passado em esteiras, passado cada um fazia uma parte, mas o produto final, a pessoa não sabia produzir todo, e sim só a sua parte. Então, assim, essa forma de produção, principalmente o capitalismo pesado, que é a parte mais produtiva, as pessoas iam ficar dando fazendo a sua parte. E o produto final era quando um outro ambiente, um outro local, outras pessoas iriam concluir esse produto. Então, esse produto já concluído, as pessoas queriam todas adquirir computadores, notebooks, roupas, calçados, produtos alimentícios, enfim, tudo que é produzido, as pessoas têm essa necessidade de estar comprando, buscando o tempo inteiro, seja nos supermercados, através das redes sociais, ou ligando até mesmo, fazendo pedido por telefone, enfim, esse delivery que é ofertado vai sendo, principalmente, mostrado para todos nós, essa evolução e concretização desse capitalismo financeiro mais leve. Então, o capitalismo financeiro ou capitalismo leve é o modo de reprodução mais flexível, o momento da compra, enfim. E aí, gente, eu quero agradecer a vocês. Nós teremos atividade para a casa na página 65 até a 68. Tirarei as dúvidas todas na aula do Meet. Qualquer dúvida, estarei a dispor. Cheirão e até a próxima!